A minha paixão pela seleção era até quando eu não tinha sido jogador ou técnico. Eu já torcia pela seleção. As coisas foram acontecendo e o verde e o amarelo jamais saiu da minha cabeça. Eu tenho que agradecer tudo o que eu fiz. Eu acho que 50% da seleção brasileira, quando estive lá, o Zagallo é culpado disso. O Pelé é o maior jogador de todos os tempos, mas o Zagallo é a maior figura da seleção brasileira, para mim, em todos os tempos. E ele é muito carismático, ele sabe se comunicar com o jogador. Só faltam duas, queira ou não, vamos chegar lá! Além de ser um grande jogador, sempre foi um grande observador e um maravilhoso orientador. E é o único ser do futebol a ser tetracampeão mundial. Vocês vão ter que me engolir! O nome que qualquer um de nós terá inveja sã, digamos assim, porque de fato tem uma história absolutamente incrível. Eu tive muitos técnicos importantes, mas sem dúvida o maior de todos foi o Zagallo. É, o Zagallo é tudo da seleção brasileira, eu acho. Ele representa a seleção brasileira. Eu morava na Tijuca e eu estava acompanhando as obras do Maracanã. Cheguei a jogar pelada ali dentro, antes de começar as obras. O capítulo zero da história do Zagallo com a seleção se dá antes dele começar a jogar e servir a seleção, que é em 50. Em 1950, eu estava servindo o exército, polícia do exército. E eu fui para o Maracanã. Com o destino que quis, o Zagallo fazendo aquele gol que deu a vitória para o Uruguai. Isso foi a grande decepção da torcida e do próprio time brasileiro. O Maracanã era a casa do futebol brasileiro, era a casa do futebol do Rio de Janeiro e, portanto, era a casa do Zagallo. E aí, quando ele se junta à seleção, sem ser um dos maiores craques do Brasil, sem ser um dos maiores virtuosos do país, consegue fazer uma história incrível como jogador. Ele ficou conhecido como um ponto esquerda mais tático, ou um amiguinho, o cara que trabalhava pelo time. O Zagallo foi a transição do 4-2-4 para o 4-3-3. Isso diz muito sobre o jogador Zagallo. Eu tenho que agradecer, porque muitas vezes eu que teria que voltar, eu que teria que fazer o terceiro homem. E o Zagallo já vinha por lá, eu fazia o terceiro homem, e eu não precisava voltar tão rápido. Joga recuado, faz um trabalho de ligação pela esquerda perfeito e auxilia a sobremaneira. O Nilson Santos... Na Copa de 58, se juntou uma geração de craques. O time dos sonhos foi uma coisa absolutamente espetacular. Passeou, dominou, goleou. O que aquele time fazia, né? O deslocamento, o tipo de bola que a gente recebia. Traia naturalmente e naturalmente aperfeiçoando durante a preparação. Eu era um jogador pensante, de cabeça. Ele tem momentos muito interessantes, como esse, na semifinal, que a bola explode no travessão e até hoje ninguém sabe se ela entrou ou não entrou. Eu acho que o juiz não deu porque eu não quis. Porque ele estava junto quando eu chutei a bola. Eu vi a bola bater na trave, quicar lá dentro e sair. Mas, infelizmente, o juiz não entendia português nem eu entendia sueco. Eu gostaria muito de ver o mapa de calor do Zagallo na Copa de 58. Porque ele aparece nos lugares mais imprevistos para a época. O ponteiro esquerdo nacional tirou a bola e já havia vencido o guardião Gilmar. Foi intuição, porque não era para eu estar ali. Passou pelo Gilmar e eu tirei de cabeça. Faz gol no jogo do título, entrando na Diagonal. O Brasil, Zagallo! A bola chegou aos meus pés lá, já na parte ofensiva. O Pelé levantou o braço. O cruzamento, que era coisa que a gente já treinávamos, mas Deus ajudou que foi justamente na final que aconteceu uma daquelas jogadas e saiu aquele gol de cabeça. A seleção foi muito bem. O Zagallo foi uma das seguras, seguras de destaque. E voltamos para o Brasil campeões de 58. E esse título subiu. Todo mundo já viu o Brasil como um dos principais. O Brasil não jogou bem contra o México. O jogo não foi simples e o Zagallo clareia a jogada. O Pelé puxa para o lado direito e faz o cruzamento. O Zagallo faz o primeiro gol. Na Copa de 1962, ele dá um gol para o Amarillo. Um Zagallo agudo, um Zagallo que chegava forte pela esquerda e com uma perna esquerda muito calibrada. Esse lance de cabeça do Garrincha, eu me lembro... Eu estou vendo agora, até. Eu me lembro perfeitamente que eu bati o corner e o Garrincha, que não é de fazer gol de cabeça, fez o gol contra a Inglaterra. Justo no Mundial, eu tive aquela distensão, que foi a distensão na virilha. Aquela Copa foi do Garrincha. O Garrincha bandou, desbandou. Eles sabiam que a seleção tcheco-soalvaca era forte. O time deles também era ofensivo. Agora, eles respeitavam muito o Brasil. Qual o treinador que não gostaria de ter alguém com capacidades de ataque como o Zagallo tinha e cansou de fazer jogadas belíssimas e era um bom driblador e era um jogador de muitas virtudes, sim, mas que tinha uma capacidade de leitura de jogo, de organização tática, de recomposição, como os outros não tinham. Todo mundo falava do Zagallo, que ele não era um craque, porque o ataque era só de craque, mas sem dúvida nenhuma, foi uma das pessoas mais importantes para a nossa seleção. E aí Legenda por Sônia Ruberti